Rolinho de Moura, em clima de Natal, várias crianças escreveram cartinhas para o batalhão de polícia militar aqui da cidade e foram atendidas pelos vários papai noéis e espalhados aqui pelo município. Sargento Evangelista, essa ação da polícia militar, como é que é essa movimentação? Nós iniciamos em novembro, são seis dias apenas, nós fomos no correio, não tinha cartinhas, aí nós propomos para escrever para cá. Aí tivemos cerca de 50 cartas, 30 foram contempladas, e as outras 20 as pessoas estão indo ainda pegar para entregar. E nós aí estamos, o público civil e também o público militar, todos eles aderiram mais ou menos a metade e aí foram e estamos entregando as cartas de hoje. Vários, matéria escolar, carrinho de controle remoto, bicicleta e outros objetos que estão sendo entregues. Ela falou, só mãe, eu vou pedir o matéria escolar para o meu irmão, porque, tipo assim, ela vai viajar, lá meu pai vai comprar, né? Aí eu vou pedir para o papai noel trazer para o meu irmão. É um exemplo, né, para os alunos da escola. Até uma menina, isso aqui, falou assim, quando ele crescer ele vai ser policial. Misael, falou. Eu tenho a agradecer a vocês, né, por vocês fazerem isso, a força que vocês dão, né, para as pessoas. O que eu tenho a falar é só agradecer e obrigado. Música Música